As competições do projeto Bom de Bola foram realizadas em 12 regiões do estado e movimentaram 6.500 atletas e cerca de 91 árbitros atuaram na primeira fase. O Paraná Bom de Bola tem a participação de 153 municípios paranaenses. A bola rolou em todo o estado do Paraná neste fim de semana. É o projeto Paraná Bom de Bola que aconteceu também aqui em Coronel Vivida nas modalidades de futebol de campo, sub-16, sub-21 e sub-50. Os jogos ocorreram aqui em Coronel Vivida, no Complexo Esportivo Barro Preto e também aqui na Associação de Veteranos Flor da Serra. Infelizmente, ainda sem a presença de público por conta da pandemia. Agora, gradativamente, com o controle da pandemia, a gente está retornando, iniciando a fase regional dos jogos. Estamos muito felizes e orgulhosos de poder estar sediando a competição nas modalidades de futebol de campo, boche e bolão. Tenho visto aí que a organização está muito boa. Nosso time do setor do esporte, do departamento do esporte, organizou muito bem a competição. A organização dos jogos é da Secretaria de Esportes do Paraná e foi coordenada a nível regional pela equipe técnica da secretaria, que espera ampliar os eventos de esportes coletivos até o final do ano. E além do futebol, nós temos também as modalidades coletivas. O basquete, o vôlei, o futsal, que estão tendo agora essa competição lá em Paranaguá. E o pessoal está elogiando muito a força que o esporte do Paraná está tendo. Pato Branco também participou da competição com a equipe de veteranos. A orientação do nosso prefeito municipal para que chamasse os atletas que um dia fizeram parte e vestiram as camisas de Pato Branco. E da mesma forma, nos Jogos Abertos Master em Paranaguá, que está acontecendo também nesse final de semana, com a equipe do futsal também, sub-45. Só atletas locais, não trouxemos ninguém de fora, justamente para que aqueles atletas que um dia deram a sua contribuição, venham novamente a vestir as cores do município de Pato Branco. Para os jogadores, uma oportunidade de voltar à prática gradual de esportes.